Fala galera do canal FIT Rápido, me chamo Julien e o vídeo será sobre o Vinícius Júnior Rodrigo. Então, serão três informações. Primeiro, a reação espanhola do gol e da comemoração do Rodrigo. Segundo, a ONU denunciar ataques contra o Vinícius Júnior. E em terceiro, o pedido de desculpa mais safado que eu já vi na vida, do presidente da La Liga. Mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Não é mais! O controle algo complexo de Rodrigo. Espacia arranca Rodrigo, ela vai pegar! Gol! Gol de Rodrigo! Põe em alto o Black Power, marca o Real Madrid, marca Rodrigo! minuto 43 de segunda parte com espaço, chegou Rodrigo perto da frontal e com muito mimo com sutileza, com muita cabeça a posa e ajustada o palo, longe do alcance de Dmitrievski atenção na celebração de Rodrigo porque essa foto de Rodrigo na celebração vai ter recorrido minuto 89, no Bernabéu gol de Rodrigo Real Madrid 2 Rayo Vallecano 1 é um passe a rede é um passe a rede tudo o que aconteceu em Mestalla você se dirigiu a Vinicius nas redes sociais se arrepiente do que escreveu a Vinicius vamos ver, aqui há duas questões, eu sempre digo a todo meu equipo, que quando a gente, ou uma parte muito importante, entende o mensagem de uma forma, pois tem razão por tanto, tenho que arrepentirme porque eu acho que o mensagem e a intenção que eu puse uma parte importante, sobre todo no Brasil não a entendido, porque eu não pretendo atacar a Vinicius mas, se assim o ha entendido muita gente no Brasil tenho que pedir excusas, porque não era minha intenção, mas ou o explique mal, ou não foi o momento não se devia fazer, mas eu não pretendia muito menos atacar a Vinicius mas bem, o que eu pretendia era aclarar uma situação que que havíamos feito com Vinicius e para recordársela, porque a mim me sorprendeu que Vinicius hacía um mês, havia feito um vídeo apoiando as acções da Liga mas nada mais, eu, se isso ha feito daño, ha pensado que alguém que eu sou racista ou tenho, está nada mais lejos da realidade então, ou eu sou muito burro claro, talvez eu seja muito burro mesmo ou esse senhor, ele não pediu desculpas eu vou chamar de senhor, para não tomar um processo porque se eu falar o que eu quero, eu tomo esse senhor ele não pediu desculpas ao Vinicius Júnior ele pediu desculpas por ter se expressado mal foi isso? que nós brasileiros que entendemos de forma errada pô, só pode ser maluquice da minha cabeça, ou ele falou isso mesmo ou eu sou muito burro pô, ele está de brincadeira, pô ele acha que a gente é palhaço a gente não sabe interpretar uma simples frase o cara atacou diretamente o Vinicius Júnior no momento que o Vinicius Júnior mais precisava de apoio criou uma confusão desgraçada com todo mundo e a gente que entendeu errado inacreditável, pô esse pediu desculpas foi top 10 ou top 5 o pior é esse pediu desculpas que eu já vi na minha vida ele culpou a nossa interpretação e não a fala bizarra dele pô é inacreditável mas o vídeo foi esse espero que tenham gostado deixe seu like inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu